Bom dia Márcio Bom dia, tudo bom meu Flávio? Bem graças a Deus Como é que você está? Estamos bem, melhor agora Estando aqui na sua casa Seja bem vindo Seja bem vindo Aqui no nosso cantinho Márcio Um padeiro na roça Isso Aqui eu montei uma padaria E a gente faz as quitandas Para vender na cidade Como surgiu essa ideia Márcio? É o seguinte Veio a pandemia E meu pai estava aqui sozinho Minha mãe já tinha falecido Meu pai chegou a cair duas vezes Sozinho Aí nós ficamos preocupados com ele Aquele falou assim Sua mãe mandou cuidar do sítio Vamos para a roça? Vamos para a roça Você leva os maquinários para a roça E a gente faz quitanda lá de padaria E vende na cidade Assim eu fiz A gente veio para a roça E graças a Deus está dando certo Aí a gente faz bro de mendoim A gente faz bolo Faz biscoitinho Faz de tudo em uma padaria E as pessoas Encomendam e a gente faz Tem gente que pede caçarola Tem gente que pede pudim Cada um pede uma coisa E a gente faz de tudo Aí você fabrica aqui na roça Fabrica aqui na roça E leva para a cidade Para a cidade Isso A gente leva bastante A gente leva tipo assim 200, 300 pacotinhos de biscoito Entendeu? Então Vamos lá para vocês conhecerem? Vamos lá Vamos lá Vou levar um pouquinho dessa lenha aqui Para acender o forno O forno é a lenha Viu pessoal? Nossa o forno é a lenha É a lenha Eu tenho a lenha e tenho a gás Na época da chuva Eu uso os a gás Mas na maioria do tempo Eu uso a lenha Mais economia né? Mais economia Concordo plenamente com você Eu vou acender aqui E a temperatura chega mais rápido né Márcio? Chega A lenha né? Sendo a lenha Isso Ela anda mais depressa Esse forno está com um probleminha Que eu fui ligar ele ali Eu não sei o que eu rumei ali Que eu queimei o termômetro dele Então ele está sem mostrar a temperatura Mas como eu já estou acostumado Então eu acho para o rumo Eu sei mais ou menos que temperatura que ele está Conforme o tanto de lenha que eu vou pôr ali Eu vou dando um tempo Então mais ou menos eu sei Então eu controlo E controlo ele para ficar sempre na temperatura Esse forno do lado aqui já é a gás né? É esse já é a gás Esse é a gás Aquele de lá também é a gás Todos os outros dois lá é a gás Embaixo tem outro também Embaixo tem outro E que é a receita que nós vamos fazer aqui Nós não né? Você vai fazer para nós hoje Nós vamos fazer uma broa de amendoim Uma broa de amendoim? Broa de amendoim A gente torra o amendoim com casca e tudo Para ficar uma coisa mais gostosa Não tem esse negócio de ficar tirando pele Casquinha do amendoim não Tem que ser com casca e tudo Para ficar uma broa mais gostosa Aí a gente Põe o amendoim no forno Seca ele Depois moe E vai fazer a broa Deixa eu acender aqui então Para a gente ir lá fazer Geralmente Eu acendo com maçarico Eu põe maçarico aqui e acendo Mas hoje eu vou te fazer diferente Porque eu não vou acender maçarico não Mas essa História sua de Mas a profissão de padeiro Você aprendeu com quem? Eu comecei a aprender na verdade Com a minha mãe A minha mãe Ela era boleira Ela fazia Minha mãe fazia várias coisas também Minha mãe foi professora Minha mãe foi professora Antigamente Ela Naquela época não tinha muito carro Essas coisas Minha mãe andava A cavalo para dar aula Para lecionar E a minha mãe fazia bolo Minha mãe fazia bolo De aniversário De encomenda para as pessoas Aí Eu tinha um time Que era padeiro A minha mãe fazia os bolos No começo Quem começou a confeitar Para a minha mãe Era meu tio E a minha mãe fazia de tudo Minha mãe fazia leite condensado Minha mãe fazia beijinho Minha mãe fazia de tudo E eu comecei a pegar gosto Com a minha mãe Eu comecei a aprender Com a minha mãe Confeitaria Aí Eu comecei a aprender Com a minha mãe Fazendo bolo de aniversário Quando foi um dia Meu tio Que era padeiro Não pôde confeitar O bolo para a minha mãe Falei Seu mãe Da agora em diante Quem vai fazer Somos nós mesmo Isso eu era novinho Aí nós pegamos Eu e ela mesmo Nós confeitamos esse bolo Nós confeitamos esse bolo A partir dali Eu comecei a pegar gosto Aí quem Ajudava a confeitar Minha mãe fazia Os bolos Os pão de ló E quem confeitava Era eu Aí eu fui Confeitando um Confeitando o outro Mas a sua mãe Não era padeira não né Não A minha mãe Já tinha trabalhado Em badaria já Minha mãe já tinha Trabalhado mesmo Minha mãe era uma bela De uma cozinheira Aí eu aprendi Cozinhar Fazer bolo Fazer pudim Tudo com a minha mãe A minha mãe falava assim Que eu tinha que aprender Porque se eu casasse Com uma mulher Que não sabia cozinhar Fome eu não passava Ela falava desse jeito Para mim Aí eu aprendi a cozinhar Eu aprendi a passar roupa Ela me punha Eu deus de novinho Eu tinha sete ou oito anos Minha mãe punha eu Para lavar banheiro E eu queria fazer tudo correndo Para jogar bola Uma história parecida Com a minha Aí Ela fazia eu ir lá Lavar direito Porque eu não fazia direito Correndo para jogar bola Ela ia lá E fazia a gente Lavar de novo Então assim Muita coisa que eu aprendi Foi com a minha mãe Minha mãe era muito trabalhadeira Eu ia para a roça Com a minha mãe Pegava pau de arara Mas sua mãe sempre Teve aquela cobrança Márcio vamos fazer isso Márcio tem que fazer isso A minha mãe levantava Tem que fazer aquilo Minha mãe levantava Quatro horas da manhã Para fazer almoço Quando era quatro e meia Por aí Ela me chamava Eu já começava a encher Garrafão d'água Para ela Para poder ir para a roça Enquanto ela arrumava marmita Eu ia ajeitando pano de café Para poder ir apanhar café Então ela estava sempre ali comigo Entendeu? Só que a minha mãe Assim ó Minha mãe Me criou trabalhando na roça Trabalhando para o fazendeiro Ela Ela era fia de retireiro Ela era fia de retireiro Morava na roça Aí veio para a cidade Para você ter ideia Minha mãe comprou sete terrenos Com cata de café Explica para nós por favor Cata de café Cata de café é o seguinte Quando Tem as lavouras de café Vem panha o café Depois varre o café Varrer é com rastelo Varrer o café Faz as bandeiras Bandeira é os montes de café Você vem com a pineira Ali e bana Legal Entendeu? Então Deus de pequeno Eu fui levado para a roça E quando a minha mãe Estava varrendo o café Assim no caso Eu estava lá brincando Com a pineira Brincando com a pineira Foi quando chegou A época A minha mãe Viu eu já Banando o café Sozinho Brincando com a pineira Ali eu fui aprendendo E nessa idade Você acordava que horas na roça? Ah Mais ou menos Umas quatro e meia da manhã Já começava já Já começava a ajudar a minha mãe Terminava que horas mais ou menos? Vou te contar uma história Agora que eu lembrei Que horário que você terminava? Ah Eu Nessa época Cinco da tarde Você já estava terminando De trabalhar na roça? Quatro horas da tarde Mas conta essa história Que você ia falar agora Eu vou te contar uma história Eu era pequenininho Eu tinha uns três, quatro anos Minha mãe me levou Eu para a roça Era mais ou menos Uns doze quilômetros da cidade Eu lembro até o nome da fazenda Era fazenda do Didi Pimenta A minha mãe foi catar café Nessa Nessa fazenda lá E olha para você ver Nós ia de carona Voltava Aí Um dia minha mãe Catando café lá Moço Eu sumi da minha mãe Foi para a beirada do asfalto Para a fazenda Na beirada do asfalto Sim Minha mãe foi me achar Eu estava lá na beirada do asfalto Pedindo carona Para ir embora para a cidade Ué? Ué, com três, quatro anos Se eu fiz isso Eu lembro disso Como fosse hoje, cara Minha mãe ficou doidinha comigo Na beirada do asfalto Pedindo carona Olha para você ver Quis ideia Criança é Não pensa, né? Então assim, ó Minha mãe Deus de novinho Minha mãe Me levava eu para a roça E eu Tudo que eu aprendi Bem dizer Que eu comecei a aprender Foi com a minha mãe Minha mãe Eu não desgrudava da minha mãe Sabe? Eu olhando você Para nós Esse documentário aqui Essa história linda Que você tem com a sua mãe Eu percebo nos seus olhos Que quando você fala Da sua mãe Eu sinto muito carinho Muito amor Deixou um legado Deixou um legado muito gostoso Na sua vida, né? Sua mãe se encontra No nosso meio hoje? Não Minha mãe faleceu Faz cinco anos Cinco anos Meus sentimentos Faz cinco anos Ela Ela Teve um problema Com Morreu com pancreatite O que é pancreatite? É pedra Nos rins Que estourou Pedra no vesículo Pedra no vesículo Que estourou E ela faleceu Mas ela teve Três AVC E Ela acabou falecendo Mas graças a Deus A minha mãe criou nós Muito bem Eu, meu irmão Nos educou Ela e meu pai Ser direito com os outros Não mexer com o que é dos outros Lutar para conseguir Aquilo que você quer Entendeu? Então Graças a Deus Eu te agradeço muito A minha mãe Primeiramente Deus, né? E a minha mãe Minha mãe e meu pai Meu pai e minha mãe É muito direito Assim com as coisas dos outros Esse negócio assim De Tipo assim Entrar no que é dos outros Pegar a minha e dos outros Vixe Meu pai e minha mãe Ensinou de uma tal forma Que O que é da gente é da gente O que é dos outros é dos outros Entendeu? É Sua mãe deixou uma educação muito Deixou Muito linda na sua vida Deixou E aonde você vai Aquilo que é experiência Para a sua vida Que você trouxe da sua mãe Você sempre comenta da sua mãe, né? É A gente tem que comentar, né? Porque Aquilo que a gente viveu, né? Geralmente eu também sou assim Eu quando eu vou conversar com alguém Sobre alguma experiência Ou alguma educação Sobre algum conselho Uma profissão Aquilo que o meu pai colocou sobre mim Eu sempre comento Aprendi com o meu pai isso Aprendi aquilo E fica um legado, né? É Eu aprendi muita coisa com meu pai também Meu pai é pedreiro Se for para fazer uma casa para mim hoje Eu sei fazer Entendeu? Ajudando meu pai É Então é Família é tudo, né? Sim Mas a área da padaria mesmo Você herdou da sua mãe? Minha mãe Meu pai não Meu pai não Sou padarinho Meu pai não sabe não Então vamos lá então Fazer essa receita de? Vamos Broa de amendoim O que que vai nessa broa de amendoim? Ela vai Amendoim Açúcar Quatro quilos de amendoim? Vai Para duas receitas Vai setecentos e oitenta gramas de amendoim É uma broa muito boa Nós vendemos demais dela Quando eu tinha padaria Para você ter ideia Eu tive três padaria Eu tive três padaria E uma delas só Uma delas só dava Nós vendíamos cem broa por dia Cem broa de amendoim Vendia bastante Então para uma receita Você está fazendo duas, né? É, eu estou fazendo duas Aqui Então de açúcar Vai quanto? Açúcar eu tenho que olhar ali na receita Porque eu não lembro tudo certinho de cabeça não Ah, tá Então a gente vai dar uma olhada na receita lá É, porque é muita receita, né? Então assim Nem tudo a gente guarda na cabeça Isso, então vamos lá então? Claro Oi família Agora nós temos a Kelly aqui, né Márcio? Isso, a Kelly está aqui, pessoal Apresenta para o povo quem é a Kelly A Kelly é minha Fazer um favor Esse aqui é meu grande amor Isso aqui é a benção que Deus me deu, gente Deus preparou essa benção aí Deu na minha mão E eu estou aqui do lado dele, né? Tudo que, onde ele está Nós estamos, né Márcio? É, nós estamos juntos Nós dormimos juntos Acordamos juntos Trabalhamos juntos Trabalhamos juntos Tudo em parceria, né amor? Tudo em parceria, né meu amor? Legal E você faz as receitas Produz Isso, eu faço as receitas E a Kelly vende É a Kelly? Então eu procuro fazer a melhor Do que eu posso fazer Para a Kelly ter uma boa venda Porque a pessoa come com os olhos, né? É verdade A pessoa olhando ali aquelas coisas Concordo E a pessoa tem que comer E tem que gostar também Porque não adianta ela ver uma coisa bonita E for comer Não é aquilo que ela esperava Para ela comprar outra vez Ela tem que gostar Então a gente faz com muito amor Com muito carinho, né? Muito carinho, muito amor Muita dedicação E a Kelly sai que horas Para vender os produtos aqui da padaria? Ela sai por volta de Sete horas da manhã, né Kelly? É, umas sete horas da manhã Retorna Isso quando a Ketel não está estudando Ah, sim Quando a Ketel está estudando Ela sai mais tarde um pouquinho Porque o Peru Vem buscar ela aqui mais tarde E você retorna? Aí eu retorno umas quatro horas Depende assim da venda Se eu vender mais rápido Aí eu volto mais cedo Se... Até cinco horas A gente tem que estar aqui Para dar Ketel Nós temos que estar aqui Para pegar ela da escola Aí eu procuro sempre Andar mais rápido Mais cedo Quando ela vai para a escola Já me organizo Já deixo as coisas preparadas E já vou para a cidade E já vou entregando A mercadoria para o pessoal Os padeiros da Roça, uai Eu vou colocar assim Então vamos lá, gente Olha, eles vão produzir aqui agora A broa de... Broa de amendoim Broa de amendoim Isso E... Aqui já está o amendoim Gente, olha Eles estão com as unhas bem limpinhas Vocês dão uma olhada Olha que coisa bonita E isso Já exerceu Está tudo bem exerizado Vamos para a receita então? Vamos Aqui, pessoal Já tem o amendoim Eu pesei 780 gramas de amendoim Torrado e moído Agora a gente vai colocar o açúcar Vamos lá então E essa moça bonita aí, Kelly? Essa aqui é o fruto do nosso casamento Essa moça bonita Essa é a benção, né, Pia? A benção que Deus me deu A Ketel e Vitória Fala um bom dia, pessoal Bom dia, pessoal Bom dia Bom dia está dado Essa aqui é a vitória A gente agora vai pesar o amendoim A açúcar Eu vou pesar 1,140 kg de açúcar 140 de açúcar Isso é para duas receitas, né, Márcio? Aqui, na verdade, não é duas É três receitas Três receitas? É Legal 1,140 kg Eu vou despejar aqui, ó E já vou começando, ó Para misturar ela no amendoim, ó Para misturar a açúcar no amendoim Aí aqui, ó Eu já coloco uma pitada de sal Eu já coloco uma pitada de sal Para ir já ir misturando Essa é uma pitadinha só de sal, né, Márcio? Uma pontinha de colher, só É isso aqui, só Isso Isso é para três receitas, viu, gente? Para três receitas, isso Agora A gente vai pegar e vai colocar A farinha A farinha, três receitas Vai dar Um quilo e meio de De farinha Então eu já vou despejar uma aqui, ó É, um quilo já está colocado Um quilo já está colocado Meu amor, faz esse favor para mim Pega outra farinha para mim, por favor E você tem ensinado para a Kelly já Algumas coisas da sua profissão? Já, Kelly A Kelly já sabe fazer muita coisa também Quando eu machuquei A Kelly que fez tudo A Kelly que fazia tudo sozinho Agora nós vamos colocar meio quilo 500 gramas de trigo, gente Mas essa bacia também é muito boa para fazer receita, hein, ô Márcio? É, essa aqui é Agora eu vou colocar os ovos Quantos ovos que vai, Márcio? Agora eu vou colocar 15 ovos E você falou que esse negócio aí Que uma broa só eu ia comer sozinho, Márcio? É Sai tão gostoso É broa de meduim? Broa de meduim Você falou que sai tão bom Que uma eu como sozinho Você aguenta comer uma broa dessa sozinha? Consegue É bom assim? Nossa, é uma delícia Eu nunca tinha experimentado essa broa Aí quando eu vim para cá Márcio fez Eu quero pedir perdão Eu esqueci de falar Vocês dois têm um canal no YouTube, né? É, nós temos um canal no YouTube Onde nós postamos a receita Postamos as coisas da roça Principalmente essas delícias que Márcio faz Qual que é o nome do canal, Kelly? O nome do canal chama Kelly Már Kelly Már Aí essas delícias que Márcio faz aqui A gente não resiste A gente posta para vocês Para vocês fazerem essas maravilhas aí Gente, segue o canal da Kelly Már É que é o Kelly Már Porque é Kelly e Márcio, tá? Ajuda eles aí Deixa o like lá Vamos salvar na vida desse casal Um casal muito simples Um casal Bom para poder seguir, tá? Um casal gente boa Quantos ovos meus você falou, Márcio? Quinze Aqui, ó Eu quero uma vazia Que se tiver problema do ovo Ou qualquer coisa Concordo com você A gente não estraga todos os ovos E a gente vê também Uma vazia branca assim Que não ficou casca de ovo Aqui eu levanto para cima E olha, ó Aqui você vê que não tem casca nenhuma Por isso que eu gosto de uma vazia transparente Ah, tá? E outra? Se também Tiver estragado Isso Você vê tudo ali Ó, quinze ovos Lembrando gente Que se você ver esse pedacinho meio escurinho aqui Que é do amendoim torrado, tá? Agora eu vou colocar o óleo, ó São três Meio copo, ó São três conchas na verdade Só que aqui eu já tenho costume E eu ponho a concha no copo Ah, tá? Num copinho desse Três remessinhas de meio Três medias De óleo Agora eu já coloquei o sal Já coloquei tudo O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o fermento, ó Vou colocar o fermento Vou colocar três colheres de fermento São três receitas Uma colher por receita, ó Você coloca espalhado assim Por que, Márcio? Pra ele pegar a receita inteira, né? E ó Aí eu vou espalhando ele, ó Vai pegando a receita inteira Entendeu? E agora eu vou começar a fazer, ó Misturando tudo, ó Você coloca tudo e vai misturando De todos os bolos, bro Que você faz Qual que é o chefe da casa? Bro de amendoim? A bro de amendoim Ela é top de venda Bro de amendoim e biscoitinho São os top São os top A gente chega O pessoal já fala Tem a bro de amendoim? O pessoal até briga Por conta da broa Mas graças a Deus E... Mas graças a Deus, assim, ó Tudo que a gente faz A gente vende bem Vende bem Mas a bro de amendoim Mais vende É, mais que vende Mas graças a Deus O povo gosta de pão especial É um pãozão grandão Que eu faço ele, assim Na hora que eu for enrolar Eu já passo margarina no meio É um pão muito bom pra vender O povo gosta demais O que você me fala Se você colocando o leite, assim É, sem medir É porque aqui é o ponto, né Da massa Ah, você vai colocando Até dar o ponto Vou colocando até eu dar o ponto Rapaz, essa massa tá cheirosa, hein A gente vai envolvendo toda a massa Isso aqui dá muita broa, viu Tá bastante broa Lembrando, gente Que essa broa aqui não é pra venda Essa broa aqui é pra nós mesmo, hein É Só ser sincera pra você Já tô com fome disso aí E eu tô fazendo regime, viu, amiga Nossa A gente não resiste Eu falo por mim Quando eu tô na dieta Quando eu vejo essa delícia A dieta Eu tava na casa do Chico lá Eu aproveitei pra fazer regime Porque o Chico gosta O Chico abriu Eu gosto muito das coisas naturais, né Ó, já tá pronto Já deu o ponto, ó Ai, que interessante Mostra de novo fazendo favor Já deu o ponto, ó Então esse é o ponto da massa Esse é o ponto Agora vamos lá Vamos A gente Pô na lata Eu No Chico abelha Voltando ao assunto Eu tive que Aliás Me disciplinou muito Porque lá eu tive que fazer regime E eu tava precisando de fazer regime Eu gosto muito das coisas naturais sem açúcar Então eu aproveitei Mas quando eu venho pra Minas Gerais aqui Minha filha Aí não resiste Aí fica complicado E agora nós vamos lá pra cima Nós vamos lá pra cima Lá pra cima agora Kelly, meus parabéns, viu Obrigada, viu Daqui a um dia Isso é uma padeira profissional É, daqui a um dia eu vou Curar essa padeira, né Como Deus prepara, né Pra nós Nunca tinha passado na minha cabeça Deu mexer com coisa de padaria É mesmo Interessante E Deus preparou, né Isso Uai, Márcio, eu achei que ia ser em forma de De bolo Não é não, né Não, é forma de padaria mesmo Por que que ela é preta Ela fica girando pra lá e pra cá Ela fica girando pra lá e pra cá Ela não fica quieta, a brua Ela tem que ficar paradinha pra você passar caldo por cima Quem gosta de caldo Porque cada um gosta de um jeito É eu mesmo vou querer sem caldo, viu É, tem gente que gosta de caldo Eu vou evitar o açúcar mesmo, viu Márcio Tá no forno, ó Quanto tempo mais ou menos demora, Márcio? Uns 15 minutinhos Nossa, é rápido demais, velho Você consegue ver lá dentro ou não? Vamos ver É, não dá pra ver totalmente, né Gente, a gente tá mostrando pra vocês O Márcio tinha quantas padarias, Márcio? Eu tive três Dentro de São Sebastião do Paraíso aqui em Minas É, eu tinha duas aqui em Paraíso, né Eu abri duas E uma em Jacuí Você sabia que Jacuí foi a capital de Minas Gerais? Não, tô sabendo agora, velho Uma noite Uma noite? Oi, uma noite Jacuí foi a capital de Minas Gerais O Márcio tinha duas padarias? É, eu tinha três Eu tinha duas aqui em Paraíso e tinha uma em Jacuí Então, gente, o Márcio tá improvisando essa padaria na rosta Isso, a gente tá improvisando Até a gente tá ajeitando ainda Isso Aqui a gente vai colocar azulejo nas paredes Vai fechar essa parede aqui Que o barracão sai Vai fazer tudo certinho Então, o primeiro documentário que eu tenho visto Tanto no YouTube De um padeiro na roça é com você, ué Isso Nós estamos aqui na roça Que tem todos esses maquinários e tudo aí, ué A nossa intenção aqui, ó É fazer uma fábrica de biscoitinho mesmo E a gente já vende bastante biscoitinho, né É na faixa de mil pacotes de biscoitinho por mês A gente vende Eu quero passar isso pra mil pacotes por semana E eu cheguei a fazer Eu cheguei a trabalhar de funcionário no mercado, Toninho Eu cheguei a fazer 150 quilos de polvilho De biscoito por noite Trabalhava à noite É muita coisa, moço O biscoito de polvilho, assim Que eu tenho conhecimento De sabores Tem o sabor de erva doce Já vou falar Tem o erva doce Tem... Temperado Temperado De pimenta Mas de pimenta eu não conheço, não Cebola Tem de alho O de alho, cara Show de bola E o temperado Tem o doce Tem o normal Tem chimango Chimango, explica pra nós sobre isso Chimango é um biscoito mais especial É um biscoito mais gostoso Ele não é aquele biscoito de polvilho e água É um biscoito mais gostoso Ele vai... Na massa ele vai leite Você massa ele com leite É... Então é um biscoito mais especial É um biscoito mais gostoso O caldo dele é um escaldo só com óleo É só óleo que vai no escaldo dele Olha Você põe o óleo e esquentar, né? Na hora que ele tiver Que você joga um palito de fósforo lá dentro dele Na hora que ele pegar fogo ele já tá pronto Aí você vem Joga ele em cima do polvilho Ele mexe em massa Põe o ovo E massa com leite E biscoito normal Você massa com água Biscoitinho normal O chimango é com leite É diferente Mas você pretende também futuramente Você me falou Pretendo Trabalhar com queijo também, né? Trabalho Pretendo Futuramente Eu quero comprar a vaca de novo E... E fazer uma queijaria aqui A gente tá quantos quilômetros da região da Canastra? Ah, vai tá uns 100 quilômetros Pertinho, uma horinha só, ué? Eu percebo que o relevo aqui É parecido com o da Canastra Aqui na nossa região O ar puro Muito... Na nossa região aqui Onde nós moramos Não é região de café Porque é um pouco baixo Então aqui É pra gado mesmo É pra leite mesmo É uma região de leite Entendeu? Não é uma região pra café Apesar que tem café Só que não dá a bebida Que dá em um lugar mais alto Entendeu? Então aqui é mais pra... Pra gado De leite Gado de corte Apesar que hoje o povo Tá quase tudo mexendo Com gado de corte Aqui, sabe? Mas aqui é uma região Pra gado A mocinha trocou de roupa Que linda que ela tá, gente Queira, você é de... Pernambuco Pernambuco Qual cidade é de Pernambuco? Cabo de Santo Agostinho Com quantos anos de idade Você veio pra Minas? Ah, faz sete anos que eu tô aqui Eu vim com trinta e... Acho mais ou menos trinta e seis Trinta e cinco Com trinta e cinco anos de idade Vem pra São Sebastião do Paraíso Isso Eu nunca tinha saído do meu estado Pra outro estado Mas lá você morava na roça? Não Eu morei na roça A minha infância Aí depois Comecei a estudar Depois nós passamos pra cidade E você lá em Pernambuco Fazia o quê? Lá em Pernambuco Eu mexia na... Eu trabalhava na refinaria Abrei Lima Trabalhei lá na parte da elétrica Aí depois aconteceu Aquilo que ele despediu todo mundo Aí eu comecei a trabalhar com venda Aí eu mexi com venda De tudo um pouco Aí eu já vendia almoço Já mexi com marmita Que nós lá chamamos quentinha Aqui é marmita, né? Que é a mesma coisa Aí lá nós... Eu mexi quentinha Mexia com salgado Eu mesmo criava meu salgado Fazia o salgado Aí depois eu... Como eu falei, né? Que eu saí da refinaria Tudo Aí eu comecei a trabalhar pra mim mesma Fazendo as marmitas Aí eu fazia salgado Vendia espetinho de tarde Vendia muito o tabu Que aqui chama geladinho Chupe-chupe Depende da sua região Pernambuco é tabu? É tabu lá E lá em Valadares é chuque Chuque Olha só que interessante Valadares é chuque É chuque Aí lá é tabu Aí eu vendi Era o campeão de venda Era o tabu Porque lá é uma região muito quente Onde eu morei E... Lá eu era o campeão de venda Era o tabu Que eu fazia lá Olha aí, gente Vamos ver como é que tá ficando essa broa Nossa, chegou rápido demais, Márcio? É rápido, essa aqui já tá boa Rapaz, que delícia E o cheirinho? O cheiro tá impecável O cheiro tá impecável E agora, ó Olha, gente Já vai sair os dois já? Vai, os dois Aí uma lata Você vai pôr a calda, né, Márcio? Isso Eu vou colocar a calda Em uma lata Pra vocês verem como é que a gente faz Porque tem gente que gosta com calda Tem gente que gosta sem Aqui tem sal É açúcar E água Lá, ó A calda Açúcar e água só Quanto de açúcar você colocou? Aqui eu coloquei mais ou menos Uns 500 gramas de açúcar E água Uns 300 ml de água Viu? Aí eu deixo virar a calda aqui E eu mostro o ponto pra vocês Só de eu olhar o ponto, ó Já sei que já tá bom Já tá engrossando, ó Mas o jeito que tá aí já pode usar, Márcio Já, já Deixa isso Que agora nós vamos passar na bro Gente, lembrando que aqui o Márcio tá fazendo Pro nosso consumo, né, Márcio? É, nosso consumo É Nós que vamos Quando é pra venda já tem um naipe mais diferente, né? Com certeza Eu também tava curioso Falei, então eu quero te gravar, né, Márcio? Quero gravar você fazendo isso aí, uai Aqui tem que ir Pra nós comer é uma coisa Pra vender é outra, né? É totalmente diferente Tudo simples aí que você tá vendo Ela fica meio branquinha assim, meio por cima? Ih, ela fica branquinha Rapaz Tem que ficar bom demais, sô Ela vai esbranqueando, né, Márcio? Vai, ela vai esfriando Ela vai branqueando Vai ficar branquinha por cima Fica crocante? Fica Fica uma delícia Interessante isso Aí, ó Não tem como passar de outra forma Porque você tem que pintar ela por cima, tá vendo, ó? Tem que ser com pincel Por completo, né? É, tem que ser com pincel Mas se eu quiser colocar erva doce Eu posso colocar, Márcio? Na receita? Ó, essa aqui eu não coloco, não Eu coloco mais é na de fubá Na de fubá, sim Tem gente que gosta de erva doce Essa aqui não pega muito bem, não Gente, agora nós vamos experimentar aqui A... Brô de amendoim Brô de amendoim, Kelly Gente, eu vou comer com a mão mesmo Minha mão tá limpa Eu lavei a mão ali Minha mão tá limpa Mas eu vou se precisar Vocês não vão experimentar comigo aqui, não, né? Não Não Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Gente, então vamos lá, então Hummm Mostrar pra vocês, olha Faltou você aqui, viu, Chico? Eu quero desejar o parabéns pra você, Márcio Ficou muito boa Bem que você falou com a calda Tem uma diferença É, dá uma diferença com a calda, né? Muito boa Gente, vocês tem que fazer na casa de vocês, né, Márcio? Tem que fazer, a gente vai deixar a receita lá, né? Na descrição do vídeo Vocês tem que fazer, gente, muito bom, muito maravilhoso Um abraço a todos vocês Muito obrigado Por assistir a esse vídeo até o fim Quero apresentar pra vocês, Márcio, mais uma vez Kelly Vocês tem um canal no YouTube, né? Isso, a gente tem um canal A gente tem um canal lá Se você quiser conhecer, é só ir lá O nome é Kelly Mar Kelly Mar, viu, gente? Isso, gente, deixa uma focinha pra eles Um abraço pra família Chico Abelha Com certeza Inscritos, não inscritos Beijo pra vocês Um abraço Ficam todos pra vocês Tchau, gente, um abraço Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Tchau